Ao falar de questões mentais e emocionais, eu começo a entrar nos aspectos de polaridade, porque o mental é racional e o emocional é emocional. Eu posso estar falando de energias masculinas mais racionais, yang, energias femininas mais sentimento, mais emoção, yin. E começo a entrar no aspecto da polaridade na medicina chinesa, vindo da ideia de Feng Shui, não como vente e água, condições climáticas, vente e água, o perfil mental e o perfil emocional, a tradução de Feng Shui. Olhem o ser humano, essa mensagem é de milhares de anos atrás. E o capitalismo, o ocidentalismo e tudo, o modernismo, a globalização, as ferramentas de computação, começaram a pular muita coisa. E vamos direto para o assunto, vamos para o dinheiro, vamos para a obra, vamos para a energia da obra, que os seres humanos se encaixam aí dentro. Não é assim que funciona. Vamos para os seres humanos que a obra se encaixa aí dentro. Essa é a questão correta. Então, quando eu comecei a falar sobre tudo isso na semana passada e parei com essa proposta das duas polícias e dois corpos de bombeiro, eu queria chegar nesse ponto para te contar o que é chamado de uma lenda. Agora, agora eu digo que toda a lenda é baseada numa história muito forte que ocorreu na localidade, chamado Os Quatro Guardiões Celestiais. Prestem muita atenção. Poucas pessoas conhecem essa história. Ela é de tradição oral, ou seja, não é algo que a gente escreve por questões sagradas, segundo as origens. Então, eu passo isso oralmente, em aulas, em vídeos e resolvi passar para vocês nessas duas lives tão importantes. Porque elas são a base e a origem de todo o Feng Shui, das curas de Feng Shui, das curas controladoras, das curas adequadoras e das energias visíveis e invisíveis. São a base de tudo isso. Eu vou falar do meu jeito, da maneira como eu passo isso. Vocês vão ter isso gravado. Vocês podem até escrever, mas eu diria assim, não dê isso por escrito para ninguém. Se você quiser, conte essa história para alguém. Mantenha a tradição oral. Uma espécie de uma egrégora que eu quero manter para manter o respeito. Senão, daqui a pouco, vão querer fazer a igreja dos quatro guardiões celestiais. E cobrando dízimos ainda, e a intenção não é essa. Presta atenção. E não se guiem por crenças, por religiões, por nada. Só ouçam o que eu vou contar. Imagine que é uma lenda. Pronto. Tinha lá o Criador acabado de criar vários planetas com suas populações e um deles, o planeta Terra. Estava criadinho com seres humanos aqui dentro. Tinha se passado já algum tempinho. Os seres humanos já estavam fazendo cidades, estavam convivendo. E o Criador fez o planeta Terra e todas essas melhorias e todas essas implantações com a ajuda dos quatro guardiões celestiais. Eu vou te falar quem são, quais são. Mas, depois de um tempo passado, estava todo mundo descansando lá em algum lugar. Vamos chamar de céu. Vai, tá lá os guardiões celestiais, o Criador. Quando, de repente, chegou notícias, chegaram notícias lá, que tinham uma conturbação no planeta Terra, coisas graves acontecendo. Os guardiões eram os primeiros que sabiam e levavam a notícia para o Criador. Os quatro guardiões celestiais eram divididos em grupos de dois. Tinha o guardião celestial que carregava... A imagem dos quatro guardiões era a imagem de quatro samurais. Pensa, quatro samurais que tinham uma coroa, tinham asas, capas e tinham caras, assim, alguns mais carrancudos, outros mais suaves, dividindo-se nos quatro. Tinha uma duplinha que tinha um mais carrancudo e um mais suave e a outra duplinha que tinha um mais carrancudo e um mais suave. Uma duplinha, uma delas, tinha o guardião chamado guardião das águas. Os dois eram guardiões das águas e os outros dois eram guardiões dos ventos. Olha só onde nós vamos chegar. Dois guardiões dos ventos e dois das águas. Um dos guardiões dos ventos, você só vai lembrando que isso pode te remeter a questões mentais, a pensamentos, ao passo que o guardião das águas vai te remeter às questões emocionais e a sentimentos. Vocês me ouviram falar isso. E os caras são os guardiões desse negócio aí. Então, enfim, eles têm que saber isso daí. Muito bem. Os dois guardiões dos ventos, um mais carrancudo, outro com uma fisionomia mais suave, um deles carregava uma espada. Uma espada poderosa, poderosíssima. Algumas pessoas que se ligam mais a religiões até comparam o guardião celestial da espada, guardião dos ventos da espada, comparam ou acham que tem semelhanças com o arcanjo Miguel, o arcanjo Micael, Misha-el. Misha-el quer dizer aquele que corta, tá? Misha-el, aquele que corta. Esse el aí é aquele que. Misha-el, Rafael, Gabriel, é tudo aquele que, aquele que. Misha-el, aquele que corta, que carrega a espada. Voltando. O samurai, guardião celestial dos ventos, carregava uma espada. Sempre, o tempo todo. O que faz o par com ele, que é o guardião celestial dos ventos, também com a cara mais suave, carregava um instrumento musical. Como se fosse um violão, vamos pensar assim, não é, tá? Mas parecido com um violão. Esses dois cuidavam dos ventos. Os outros dois guardiões celestiais, um mais carrancudo, outro com o rosto mais suave, um deles segurava uma imagem de um dragão na mão, um dragão de águas. Esses que estão na... que é uma espécie de uma serpente, que parece um dragão que vivia nos mares, segundo as lendas daquelas épocas, milhares de anos atrás. Até o Feng Shui tem muita lenda que fala de dragão, de onde surge muita coisa. Os veios do dragão. Procure saber sobre isso. Então, eles seguravam um dragão, cara, bem carrancuda esse. Assim como o da espada, cara, bem carrancuda. E tinha do lado dele o outro guardião das águas que ele carregava um guarda-chuva muito bonito e um guarda-chuva imenso, muito grande. Bom, na verdade, o guardião da espada era chamado guardião do vento controlador. E o guardião que carregava o instrumento musical era o guardião do vento adequador. Nas águas, o guardião que carregava o dragão era chamado guardião das águas controlador. controlador. E o guardião que carregava o guarda-chuva era chamado guardião das águas adequador. Estavam lá os quatro guardiões, foram conversar com o criador. Falaram assim, criador, tem problema no planeta Terra? Nossa, que problemas tem? Furacões, tsunamis, maremotos, tempestades de chuvas, trombas d'água, coisas impressionantes, ciclones, ventos que estão destruindo tudo. E o criador só fez assim com a cabeça, balançou um pouquinho. Tá, e aí? O que vocês estão fazendo aqui? Que não estão tomando as providências. Então, eu não sei, a primeira vez que acontece a gente não sabe direito. Então, o guardião, o criador falou assim, bom, ventos tem a ver com o quê? Vamos ver se vocês lembram. Ele falou, bom, os ventos tem a ver com o mental, com os pensamentos das pessoas. águas. Ótimo. Águas tem a ver com o quê? Águas tem a ver com sentimentos. Então, se está chovendo muito, se tem tromba d'água, os sentimentos das pessoas será que não estão perturbados? As emoções das pessoas não estão tristes, não estão depressivas, não estão chorando? E se tem furacão formando maremotos, formando tsunamis, das águas revoltas que têm a ver com a emoção, mas que derivam desses ventos, os pensamentos, o mental das pessoas, será que elas não estão tendo pensamentos obsessivos repetitivos, não estão completamente pessoas surtadas, pessoas que entraram nesses surtos de pensamentos muito negativos? Eles falaram, puxa, é mesmo, criador, não tínhamos nos ligado com isso, então. Agora, uma outra reflexão propôs o criador para os quatro guardiões, quem vem primeiro? quem nasce primeiro? O ovo ou a galinha? Não, mas não foi essa que ele perguntou, não. O que ele perguntou é quem nasce primeiro, um pensamento ou um sentimento? Essa eles mataram, é o pensamento, criador, é óbvio, que se a pessoa não pensa, ela não sente. Então, não há sentimento que surja se não houver um pensamento antes. Por isso que o senhor fala, criador, que não existe o sem querer querendo. Não existe o sem querer, melhor dizendo, só existe o sem querer, quem fala sem querer é sem querer querendo, porque a pessoa consegue pensar antes de qualquer ato, mesmo que ela o chame de ato falho, ela pensou antes. Bom, legal, então se vocês assim colocaram, quem é que tem que descer primeiro? Ah, quem tem que descer primeiro são os guardiões do vento. Sim, verdade, foi o criador, os dois? Não. A coisa está muito feia, quem que tem que descer, pessoal? É a polícia, controlador ou adequador? com o cenário que estava no planeta Terra. Óbvio que seria o controlador. Então desce o guardião da espada para o planeta Terra. Desce e cruza aos quatro ventos o planeta, cortando com aquela espada flamejante, poderosa, todos os ventos, todas as tempestades de vento, os furacões, e diminuindo de classificação, agora não tem furacão classe 5, 6, e foi cortando, cortando, cortando e foi ficando tudo pequenininho, 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 e ele entendeu que ele controlou, não foi fácil, um mês lutando, conseguiu controlar os ventos todos. Ele percebeu que tinha ainda uns ui, sabe aquele barulho de vento e alguma coisa assim? Voltou para o criador, falou, criador, resolvi, está tudo controladinho, mas tem lá uns negócios ainda que eu não sei, tem ainda uns barulhinhos, tem uns ventos, as pessoas parecem que estão com os pensamentos um pouquinho conturbados, não tanto quanto antes, mas estão. Ele falou, então, quem que tem que descer agora? Agora é a hora do guardião adequador. E o guardião adequador desceu para o planeta e com seu instrumento musical, guardião adequador do vento, dos mentais, dos pensamentos, do perfil mental, e ele tocando aquele seu instrumento em cada pedacinho do planeta Terra foi acalmando tudo, acalmando todo mundo, acalmando os ventos, acalmando a mente e o pensamento das pessoas, tudo dominado. Voltaram, voltou, falou com o Criador, tudo certo, então agora resolveu o problema? Não, percebi enquanto eu controlava com minha música que as pessoas estavam lá tranquilos, mas elas estavam tristes, deprimidas, não queriam sair de casa, então, o que falou o Criador? Pô, vocês já teriam que ter se ligado nisso, pensa, se você controlou o pensamento, ele deixa de existir, mas só que o efeito já estava criado, que era um sentimento problemático e uma emoção problemática, de fato, porque apesar de não ter ventos, trombas d'água, tempestades fortíssimas continuam no planeta, mas nada a ver com o vento, claro, tem a ver com a emoção das pessoas, quem que tem que descer, perguntou o Criador, na hora se ligaram, tem que descer, o controlador das águas, o guardião celestial do dragão das águas, ele desce, ele sabia que ele teria uma missão forte, porque a ideia da lenda é que havia nas águas dos mares um dragão que de tão grande, tão poderoso, tudo que ele se mexia e fazia, criava toda aquela turbulência das águas, todos aqueles aspectos climáticos com água e que tinha a ver ao pé da letra, o emocional do ser humano do planeta Terra estava abalado, muito bem, aliás, vocês podem ficar refletindo quando terminar tudo isso, que lugar que tem muita tempestade de água tem uma característica da população, lugar que tem muito furacão tem uma característica da população, as energias se atrem por semelhança, isso pode ser chamado de um tipo de um karma coletivo que nasce nesses países, precisaria dos guardiões descendo lá, eu precisaria dessa consciência para se usar a técnica de Feng Shui para tratar e principalmente nos lugares de onde vem o Feng Shui, onde mais deveriam tratar aspectos emocionais, só para ter um fechamento no que eu acabei de falar. Desceu o guardião dos dragões sabendo que teria que ir para o mar, entrou no mar e durante um mês lutou com esse dragão por todos os mares aqui do planeta, todos os oceanos até que ele o dominou completamente. Dominou o dragão, subiu e falou, criador, está dominado, praticamente acabou tudo, uma ou outra chuva pequena para cá, para lá, para lá, as pessoas não estão assim totalmente, mas já melhoraram muito. O criador falou, então, já teriam que ter resolvido mandar o guardião das águas adequador, que é para dar um final nisso. Desce o guardião das águas adequador, que é aquele que segurava o guarda-chuva imenso. Esse guardião foi com o guarda-chuva no planeta Terra e em cada canto ele abriu o seu guarda-chuva para todas as populações, as protegia, as acalmava, foram melhorando o seu perfil emocional, foram novamente saindo de casa, novamente conversando, novamente se alegrando e ele dominou todas as águas dessa maneira, voltou lá para o criador e foi um serviço feito, o criador. Dominamos o vento e dominamos a água, dominamos Feng Shui, dominamos o perfil mental e o perfil emocional abalado dos seres humanos. Essa é a história que origina Feng Shui, vento e água. Essa é a história que origina Yin e Yang. A CIDADE NO BRASIL